O encontro de música de Câmara de Curitiba 2024 chega ao grande final com um concerto gratuito do Duo Palheta ao Piano no Sesc Passo da Liberdade em Curitiba. Formado pelo clarinetista Jairo Wilkins e pela pianista Clenice Ortigara, o Duo Palheta ao Piano é reconhecido como a única dupla composta por piano e clarinete do país. No sábado, a primeira edição do Ragged Day Festival acontece na Arena Whitehall, em Curitiba. O festival vai contar com grandes nomes nacionais do gênero, como Armandinho, Das Aranhas Chimahuts Mascavo Tribo de Dja E Jambi Os ingressos podem ser adquiridos no site blueticket.com.br e os shows começam às três da tarde. Também no sábado, no Teatro Guaíra, o músico e violeiro Almir Sater apresenta um repertório marcado por clássicos como Tocando em Frente, Chalana e Trem do Pantanal. Os ingressos estão à venda pelo disque Ingressos. Já na Ópera de Arame, uma orquestra com mais de 60 músicos faz duas apresentações do projeto Rock Symphony, da Orquestra Sinfônica da cidade de Ponta Grossa. A primeira apresentação será dedicada à obra de Elvis Presley e a segunda com os sucessos do Creedence Clearwater Revival. É no sábado. Os ingressos para cada uma dessas duas apresentações estão à venda pela Plataforma Simpla. O Guairinha recebe a atriz Cláudia Abreu com o espetáculo Virginia, que relembra a vida e obra da escritora inglesa Virginia Woolf. As apresentações acontecem hoje, amanhã e domingo. Os ingressos custam a partir de 50 reais no disque Ingressos.